De Portland, gostaria de saber se o senhor poderia me informar de alguém que tenha sido tirado do cemitério e trazido de volta à vida. Eu tento me manter atualizado com as notícias a respeito de trazer pessoas de volta à vida após a morte. Bom, essa é uma das cartas que o Einstein recebia, né? Vocês vão ver aqui que tem umas muito engraçadas. Estou tirando desse livro, Sutil, Einstein viveu aqui, do Abraham Pais. Eu falei Sutil porque a principal biografia dele é essa, Sutil é o Senhor. Quem foi interessado é uma biografia técnica. Então vamos lá. Vamos continuar então. Depois do moço que quer ressuscitar, eu separei outras aqui. Tem umas muito engraçadas. Essa é de uma garotinha de seis anos. Caro senhor Einstein, sou uma menina de seis anos. Eu vi a sua foto no jornal. Eu acho que o senhor devia cortar o cabelo para ficar mais bonito. Cordialmente, Anne Cossin. Essa é bonitinha. Essa próxima aqui. Essa é muito engraçada. Tenho duas perguntas simples que, sem dúvida, o senhor sabe responder. A força de sanção estava no seu cabelo ou era falsa? Também? Exatamente para onde foi ontem? Essa é de Santa Mônica, Califórnia. Bom, tem muito maluco no mundo, né? Tem uma outra aqui. É um telegrama de Los Angeles. Comunismo é uma doença curável em 30 dias por um bem planejado ataque mental completo que deve ser absolutamente sincero, instantâneo e mundial para ter sucesso. Agora, uma carta de Nova Jersey. Já passei os 25 anos. Eu ainda não encontrei um jovem da minha idade para rivalizar a sua posição e minhas afeições. O senhor se importaria de manter temporariamente essa posição? Vamos para uma próxima aqui. Ah, esse aqui é lugar não registrado, né? Para Albert Einstein, o maior impostor do mundo, salafrar, idiota, egocêntrico, nada de matemático. Botado para fora da Alemanha por espalhar as neiras das quais nós não sabemos nada. Renuncia e vá para a Palestina. Bom, essa aqui, de um pastor que eu achei até bonitinho. Estou preparando um sermão no qual desejo usar sua famosíssima equação é igual a MC ao quadrado como analogia, símbolo ou ilustração da verdade cristã. Jesus Cristo diz, eu sou a luz do mundo. Parece mais do que uma coincidência que o senhor tenha utilizado símbolo C para a luz. Eu preferiria que fosse um C maiúsculo. Tem uma aqui de Hamburgo. O senhor é um grande cientista, mas já é um homem velho. Gostaria de ser jovem novamente, senhor professor? Eu posso propor um método que tornará todas as pessoas jovens de novo, sem operações. Gostaria de pedir para tratar este assunto confidencialmente. Não quero fazer toda a humanidade jovem novamente, apenas alguns. Vamos para a próxima. Essa é de Cleveland. Você e eu sabemos, Ernie. Que a Terra não é mais um globo. Ela é chata. Ser um manda-chuva com mais cabelo do que miolo faz você se sentir como se fosse importante. Você bem que sabe mexer com o público e vender o seu melhor peixe, seu velho bebum. Imagina o Einstein, né? Recebendo essas baboseiras. Essa é de Nova York. Olha aqui. Olha aqui, doutor Einstein. Os americanos cristãos genuínos estão indignados com a sua arrogância e ideias europeias. É bom manter a boca fechada sobre assuntos sobre os quais o senhor obviamente sabe tão pouco. Em geral, né? Uns conspiracionistas, outros babacas. Tem um chatinho. Tem aqui do cabelo dele, né? De 43. Meu irmão que está com 16 anos se recusa a cortar o cabelo. Ele é um admirador seu, responde aos pedidos que ele talvez se torne um Einstein. Apostei que quando o senhor era jovem cortava o cabelo quando devia. E agradeceria se o senhor nos pudesse dizer se fazia ou não. Será que o senhor cortava o cabelo quando era jovem? Possivelmente sim, olhando para as fotos dele. Vamos ver se eu separei mais... Tem mais alguns aqui? Mariestas religiosas não tem muita graça. Tem aqui, vamos ver... Aqui acabou. Vou ir mais para trás, se tem mais alguma... Já li... As principais que eu separei, né? As outras não tem muita graça, não. Umas aqui são... Algumas querendo converter, pedindo para o cara entrar para a religião dele. Tem aqui falando de casamento. Pede informação sobre a vida amorosa do Einstein. Mas as mais engraçadas são essas aí mesmo. O que eu li... Passei aqui só para... Tem muita coisa na internet que é mentira sobre o Einstein. Muita frase. Mas todas aqui são... São cartas mesmo, né? Que o Abraham Paz teve acesso. E quem tiver interesse pode ler aí. O Einstein viveu aqui. Ou se não, lê a biografia técnica dele. Eu já recomendei várias coisas aqui sobre a teoria da relatividade. Esse livrinho de Stephen Hawking, todo coloridinho. Tem uma discussão da teoria geral da relatividade no final. Não sei se vai aparecer por causa da luz da câmera. Mas tem umas fotos, umas gravuras, uns desenhos, umas ilustrações legais. Ah, deixa eu ver. E tem até uma análise aqui da teoria restrita, um pouquinho da teoria geral. Tem muito de desenho legal. Esse de gênesis da ciência é bem bacana. Você pode ler também o original, o Over the Shoulders of the Giants. Esse eu não sei se saiu em português. Eu tenho em inglês. E ali tem trabalhos técnicos de Einstein inteiros. Mas existem várias outras coisas. Vocês podem fuçar no meu vídeo aí sobre teoria da... De dicas de livros de teoria da relatividade. Mas tem aqui um pouquinho de coisa mais técnica. E os artigos de 1905, que tem a eletrodinâmica dos corpos em movimento. Que depois recebeu o nome de teoria restrita da relatividade. São cinco artigos. Tem comentários. É super bem feito esse livro. Da editora do Rio Federal do Rio de Janeiro. Então era isso, gente. Espero que vocês tenham se divertido com essas cartas do Einstein. Tchau!